Vamos nós com a tirinha da história do dia 2 de abril. Do dia 2 de abril, dia mundial da conscientização sobre o autismo. Esta data foi estabelecida pela ONU, Organização das Nações Unidas. Neste dia nasceu Manuel Almeida Cruz, o nosso queridíssimo professor Manuel. Professor Manuel, militante, estudioso da antropologia, estudioso da sociologia e da pedagogia. Manuel lançou, no final dos anos 80, precisamente em 89, o livro Pedagogia Interétnica. Este livro foi adotado nas escolas públicas de Salvador, na gestão da então prefeita Lítice da Mata. Era a final dos anos 70 e início dos anos 80, quando Manuel Almeida fundou, com um grupo de amigos, negros e não negros, o Núcleo Cultural Afro-Brasileiro, que se reunia no Corredor da Vitória, no Instituto Cultural Brasil-Alemanha, no Iquiba. Manuel Almeida participou também de vários congressos internacionais da defesa da tradição africana. Manuel Almeida, no início dos anos 90, ajudou a criar a metodologia da Escola Criativa Olodou. E, em sua homenagem à Prefeitura de Salvador, na gestão do prefeito João Henrique, inaugurou, na Cajazeira 11, a Escola Municipal Professor Manuel Almeida Cruz. Manuel Almeida Cruz é responsável por uma geração de negros, negras e não negros e não negras, que aprenderam a combater o racismo, que aprenderam a respeitar e admirar a diversidade étnica e cultural. Portanto, o nosso agradecimento à contribuição e à obra do professor Manuel Almeida Cruz, morador da Fazenda Grande, da Jaqueira do Carneiro e do Bom Joao. Obrigado.